E aí pessoal, tudo bom? Hoje no nosso programa eu vou pagar uma dívida aqui com o pessoal que pediu há muito tempo atrás que é falar sobre qual o meu método de leitura. Eu demorei para fazer esse vídeo por dois motivos básicos. O primeiro é que dá sempre a impressão de que a gente quer passar uma aura de que nossa, olha como eu sou inteligentão, olha como eu sou o crânio da turma, olha como eu sou o cara mais especial do universo quando na verdade não é nada disso. O método que eu uso, o modo como eu leio é justamente por achar que eu sou um ignorante, que eu sou uma besta quadrada e eu preciso ler muito para conseguir captar um mínimo do pensamento de determinado autor ou algum assunto. O segundo motivo pelo qual eu demorei para fazer é que eu não acredito tanto assim de que o modo que eu estudo ou leio as coisas, ou vejo filmes até, seja o ideal para as pessoas. E eu vou usar basicamente dois exemplos que eu acho que são interessantes. No primeiro exemplo eu vou usar o Alberto Camus, porque há um tempo atrás eu escrevi um texto sobre o Camus, um texto longo, que era para uma palestra, um debate sobre o relançamento do livro O Estrangeiro, pela Editora Record, e aí eu fui convidado para um debate, então eu quis me preparar bem. Para isso eu terminei escrevendo um pequeno ensaio que eu coloquei no meu blog preconceitosdiletantes.blogspot.com Eu vou botar o link aí depois para vocês acessarem, quem quiser ler. Todo mundo conhece O Estrangeiro, Homem Revoltado e tal. Eu não queria ir despreparado para o negócio, então eu parei, fui atrás da minha bibliotequinha do Camus, mas além de ter lido toda a obra do Camus em português, que é a edição que eu tinha, eu ainda consegui algumas coisas em inglês, os notebooks dele, completos, que são os cadernos de anotação. Infelizmente eu sou uma besta e não sei francês, vergonhoso. Sorte que a Edra tinha lançado os cadernos também em português, mas eu terminei comprando os em inglês para poder pegar informações, que fizeram diários do Camus, que ele escrevia para além dos livros. Só que fora isso, eu li o livro do Gabriel Ferreira, o grande Gabriel Ferreira, um dos caras que mais conhecem Camus no mundo. Mas aí você tem que ler também Um Cambridge Companion, do Camus, obrigatoriamente, e pelo menos quando você vai estudar uma figura dessas, você tem que ler duas biografias ao menos. Um segundo modo de estudar, de ler que eu tenho, envolve a responsabilidade com a informação, envolve o aprofundamento com a ideia que te fascina. Ano passado, a Vide Editorial lançou esse livro aqui, o Desinformação, do Pachepa. Um livro de veras interessante, um livro bem importante sobre o modo como os regimes comunistas, a União Soviética, especialmente, infiltraram-se no Ocidente. E aí você vê muita gente, pega, lê o livro e começa a falar um monte de coisa sobre desinformação, tal, como se fossem grandes especialistas do assunto. Só que é o seguinte, tá aí um tema que eu gosto muito, eu sou fascinado, mas eu dou muito pouco pitaco, por quê? Porque justamente você está lidando com desinformação, você está lidando com gente que você não sabe quem é aquela pessoa, se aquela pessoa é um espião, se aquela pessoa é um contra-espião, se aquela pessoa vem para desinformar ou informar tudo. É muito complexo você pegar um livro apenas e sair emitindo opinião. Como que eu sei disso, né? Porque um dos grandes caras, um dos grandes estudiosos, e os caras tiveram inserido mesmo nessa questão da guerra da espionagem, da contra-espionagem, era um cara chamado James Jesus Ziegleton. Eu leio sobre a vida do Ziegleton já há um tempo. Então, por exemplo, você tem uma biografia do James Ziegleton, que é o Cold War, aí você vai ler outra biografia do James Ziegleton, aí você vai ler mais uma biografia do James Ziegleton, e aí você vai descobrir que, por exemplo, você tem um cara como o Epstein, que vai escrever um livro que se chama Deception, A Guerra Invisível entre a C e a KGB. E aí você começa a descobrir que esse universo não é tão simples assim que você consegue resumir em um livro, ou mesmo dois, três. Então você tem que construir uma biblioteca, por exemplo. Você vai ler um outro livro, Vitor Sovrov, que é um espião, sai da Aquarium. Tem outro livro dele. Aí você tem, por exemplo, o Kim Philby com My Silent War. O Philby foi um dos cinco de Cambridge, espiões que atuaram na Inglaterra durante anos, até antes da Guerra Fria. Um outro livro sobre o Kim Philby, outro aqui. E aí você tem dois clássicos da espionagem, do Vasily Mitrokin, o The World Was Going Our Way, The Sword and the Shield. Dois livrões, assim, gigantescos, que eu nem comecei a encarar ainda. Eu tenho lido isso na biblioteca e do tipo, cara, mas você sabe que tem muita informação ali. Aí você tem mais livros sobre desinformação, aqui ó, Deception. Você tem um livro obrigatório também, que é o Itak Chambers, o Witness, que é um dos grandes testemunhos de como funcionava a espionagem no alto escalão do governo americano. Coisa que você tem que ler, por exemplo, coisa que pouca gente fala, né? Os Agentes Secretos do Mal, Serviço do Secreto Chinês. Aqui ó, Kim Sengand, The Tao of Spycraft, que fala sobre a teoria da inteligência e espionagem na China, The Tao of Deception. Ah, o que mais? Aqui é a história da KGB nos Estados Unidos. A OSS, que é a primeira agência de central de espionagem nos Estados Unidos, que vai dar origem à CIA. Um livro sobre o MI6, outro sobre o MI5. Isso aqui, você, sem falsa modéstia, isso aqui é só um pouco do que eu tenho sobre espionagem. Eu tenho mais livros, só que eu não consegui trazer pra cá. Disso tudo, eu mergulhei profundamente aqui, especialmente nos livros do Wigleton, e já deu uma dor de cabeça danada. Então assim, isso, esse é o meu método, assim. Eu não dou opinião sobre o assunto, a menos que eu tenha atravessado pelo menos uma boa parte disso daqui. E eu não atravessei ainda. Então o que eu faço? Na verdade, eu monto a biblioteca, deixo esses livros lá, tudo, pra consulta às vezes quando eu preciso, vou lendo aos poucos. Só que me dá aquela dose de humildade, de olhar pra assim, cara, eu não vou opinar sobre esse assunto, porque eu tenho tudo isso pra ler ainda. Então tipo, calma, vamos aos poucos. E só depois de uma boa carga de leitura, de um bom mergulho no assunto, que você vai dar pitaco por aí. Esse é um dos meus lemas, né? Tentar não dar pitaco sobre o que você não sabe, sobre o que você sabe que sabe pouco ainda. Aliás, essa é uma referência boa pra vida. Por outro lado, também, acredito que a gente, hoje em dia, tem ali no Brasil sendo publicada muita coisa que ajuda a gente a desbravar alguns caminhos, né? Então tem pelo menos três livros que eu acho que valem a pena. Quatro, tem um que tá sumido aqui em casa, também não sei onde está, que é o Como Ler Um Livro, do Mortimer Adler. Mas também tem um outro livro dele, que é esse aqui, ó, Como Pensar Sobre as Grandes Ideias, que a Realizações publicou. Também é um grande livro, que ajuda você a incorporar um pouco de um espírito filosófico pra ler um livro, pra determinado assunto, tudo. Tudo bem, você não precisa ser nenhum gênio da coisa, mas tenta não falar muita besteira, já ajuda. Você tem um livro também da E, que é o Domen do Henriques, que é o Olá Consciência. Um excelente livro pra introdução à filosofia, que eu recomendo também, acho legal. Na História da Arte, que é um assunto que eu gosto muito, um livro bem legal, é o da Camille Palha, que é o Imagens Cintilantes. Ah, um detalhe importante, com autores de literatura, poesia e tudo, normalmente eu faço um pouco disso. Eu gosto de ler a obra completa de um autor. Se não é uma obra completa, pelo menos uma boa parte da obra, né? Por exemplo, eu tô há um bom tempo lendo a obra do Dom Delilo. Eu lendo com calma, com atenção, tudo. Então, eu tô muito mergulhado no trabalho dele. Aí eu vou deixando algumas coisas meio de lado. Aí de repente tem alguma coisa que sai, e aí você tem que parar pra ler, tipo o Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia. Mas aí é o prazer da leitura. Você precisa disso também. Enfim, pessoal, é isso. Eu realmente espero que vocês aproveitem alguma coisa das ideias lançadas aqui, que encarem o estudo e o conhecimento e a busca por isso, de uma forma mais, ao mesmo tempo, prazerosa, mas também com um grau de responsabilidade maior. especialmente se você tem a pretensão ou a ideia ou qualquer coisa de compartilhar a informação com as pessoas, né? Acho que a gente vive num momento em que todo mundo quer ter opinião sobre tudo e às vezes é bom você simplesmente não ter opinião sobre nada. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antigamente, eu usava uns post-its, como esse aqui, ó. Como esse aqui, assim. Esses post-itzinhos que eu ficava lá. Eu tirava o post-it, então, tipo, cada post-it era uma cor e significava alguma coisa e colava, colava no livro bonitinho assim e tal. Só que, com o tempo, essa colinha ia saindo e aí o post-it caía. Tem um pessoal aí que vai me odiar por isso. Eu passei a marcar aqui, ó. Eu faço uma orelha na página que me interessa. Pra mim, livro é posse, cara. Livro, pra mim, é tipo... Eu quero mergulhar, eu quero ter a ideia. Eu quero que o livro seja meu, que eu me sinta como se fosse o próprio autor do livro. Eu quero que o livro seja meu, 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 eu quero que o livro seja meu,